Tudo bom? Lindezas da minha vida, maravilindas da minha vida, cheirosas, gostosas, é, é, tudo bom com vocês? Olha só, bora tratar essas rugas, pé de galinha, tudo que há de ruim nessa terra pra gente, é, essas marcas que a gente detesta. Ai, filó do céu e da terra, olha só, a receita de hoje é incrível e vai te ajudar muito. Se você anda com aquela pele ressecada, aquela pele que tu fala, agora é o fim, vice, vou dar adeus a ela. Exatamente, você vai dar adeus a ela. Vamos renovar essa pele e rejuvenescer com uma receita maravilhosa e super incrível? Mas antes, deixa um gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos, porque aqui a gente é muito feliz. Cuidamos da saúde da pele, do cabelo, de emagrecimento, dos pés, mas também da saúde do coração e o bem-estar. Falamos sobre relacionamento aqui também e eu tento fazer o seu dia muito melhor. Então corre pra cá, quando se inscrever, ative o sininho e não esqueça de compartilhar no seu grupo aí de WhatsApp de toda a família em todas as suas redes sociais, viu? Filó do céu, e aí, e aí, meu amor, tu tem um maravilhoso óleo de coco em casa? Tem problema, se não tiver pode usar ou óleo de rícino ou azeite extra virgem, enfim, né? Olha só, até aqui em Goiânia está friozinho e olha como está o meu óleo de coco. Você vai precisar de uma colher de sopa de óleo de coco e você vai precisar de uma latinha de nívea, é isso mesmo. Você vai pegar uma colher de óleo de coco, deixa eu pôr aqui, e vai pôr numa latinha de nívea que ela esteja mais ou menos só com uma colherzinha de sopa no final, como está aqui a minha. E aí você vai fazer isso ó, misturar, fazer aquela mistura milagrosa, você vai deixar repousar aqui por uma noite, isso mesmo, 12 horas. Deixa eu misturar bem aqui ó, você também misture bem, certo? Que você vai ver o quanto essa receita ficará porreta de boa, de maravilhosa, um creme super, super poderoso, que vai mudar a saúde da sua pele. Olha aqui como que vai ficar ó, então você pega aí a sua latinha de nívea e a filó, se ela estiver cheia, se ela estiver cheia, tudo bem, só que aí não vai ficar tão potente. Então o ideal é você deixar uma colher de sopa do óleo e uma colher de sopa de nívea, certo? Então a latinha aí quando ela estiver acabando, meça mais ou menos uma colher de sopa do creme nívea e coloca uma colher de sopa do óleo de coco. Se não tiver o óleo de coco, pode ser ou de rícino ou de azeite extra virgem. E aí filó? E aí que você vai pegar, vai passar nas mãos, no colo, no rosto à noite e você vai dormir com essa mistura. Olha só, por que nas mãos também filó? Porque as mãos também envelhecem. Passe sim fazendo movimentos circulares, ativando a circulação sanguínea e mandando assim todas as impurezas embora, inclusive as rugas, linhas de expressões e até essa receita vai ajudar a clarear a sua pele, além de rejuvenescer com força. Filó docer? E aí? Aí que você pode fazer todas as noites, porque isso é um santo remédio. Lhe contei tudo isso, tu não deixou um gostei ainda, não está inscrito no canal, está perdendo, sabe por quê? Aqui tem receitas diárias do mundo da beleza que você ama, eu tenho certeza. Então se inscreve e ative o sininho. Todas as minhas redes sociais estão coisas de filó oficial, inclusive, se você não chegou lá no meu Instagram ainda, no coisas de filó oficial, está perdendo, porque a gente se diverte muito. A minha página no Facebook também é coisas de filó e eu estou aqui te esperando todos os dias com vídeos incríveis de manhã e à tarde. Olha só que bacana! Fala aqui pra mim se você tem esse problema de pele, se você conhece alguém que tem e aonde você mora, de que país, estado e cidade você é. Eu quero saber mais um pouquinho de você, vice. E me fale também se você está gostando do meu canal, que foi feito com muito carinho pra vocês. Bye!